Breno Gravações Quando chega a madrugada, ela quer me ter de novo Mas tô off pra namoro Mano Maia e Naldinho dos Teclados O Alok do Maranhão Sucesso nosso novo aí Bota na pressão, é show! Chama! Breno Gravações Coração de gelo, eu não quero mais amor Eu só quero putaria, não me liga por favor Eu não quero compromisso, quero lance passageiro Tu deitada na minha cama, copo de whisky com gelo Coração de gelo, eu não quero mais amor Eu só quero putaria, não me liga por favor Eu não quero compromisso, quero lance passageiro Tu deitada na minha cama, copo de whisky com gelo Safada quer me ver de novo, o meu apê vai pegar fogo, me chama de seu medo bobo Quando chega a madrugada ela quer me ter de novo Safada quer me ver de novo, o meu apê vai pegar fogo, me chama de seu medo bobo Quando chega a madrugada ela quer me ter de novo E semana no baré, pra bater no pá, perdão Ronaldinho dos Teclados